Vamos lá no clube, vai! Eu não pago de melhor não, eu tenho meu argumento É questão que nós é avante porque tem treinamento É diferente parceiro, esse é o irmão Diferente de vocês, a gente buscou evolução Do que adianta o tempo de tortura? Do que adianta o tempo de caminhada sem a visão de futuro? Me diz parceiro, eu chego aqui rimando Posso começar um mês, mas dessa vez estou te espancando Você tem visão de futuro na hora O que adianta você ter esse seu presente e acabar agora? Não adianta de nada, seu cuzão Então se você for entrar nessa casa, começa lavando o chão Demorou, você treina, essa aqui é a verdade Mas lembra que tem no físico pra aumentar a humildade Você entendeu, meu mano, treino mais aqui no frame Eu treino no peak rock, rápido e com rock league Você é correria, legal nessa levada O que você faz de um ano de correria, eu faço um mês de caminhada Tranquilo e calmo, diferentemente Batendo nesse MC que é muito prepotente Demorou aí MC, você pode caminhar Mas quem caminha da esteira nunca vai sair do lugar Se pode ficar essa fita fruta Vou chegando e te mostro qual que é o peso da labuta Grita pra um som da moral Barulho aí para Raul e Vinic Barulho aí para Andrade Al Andrade Al 1 a 0, terminou, começa, bora Biel É que eu falo mais alto Tá mesmo a fita Tá mesmo a fita Tá melhor Ei, eu sei e ai Põe o paloqueiro e maloqueira Coxa, corte sem limite Egr茶 m Dom Egr茶 m, is ин Egr茶 m Egr茶 m Ealted anal Eu mano nessa pinta que é o fim Eu tô te matando mais rápido que a letra vai ouvir É só, soco na cara, parceiro, não tô à toa Não é rock rio, chamada de rock popó Aê, que a pinta aqui é mais avante De jogo na lona, porque sou mais pesado que um elefante Pode crer, então demonstra atitude Porque o rock mal boa, mano, só é forte em Hollywood Deu pra entender, pois chegar aqui capaz Não adianta pagar de porte com a produção por trás Ele é só forte em Hollywood Só que aqui é o Crajaú, vai louqueiro e Robin Hood Tá entendendo se eu tirar do Rick e tá pros pobres Você é indiferente, de bem aceno se cobre Cê é o Robin Hood, nessa fita tá com sede Mas nas pontes tem mais vira do que o arqueiro verde Cê entendeu meu mano, agora é mó cuzão Prepare que a visão vai longe, todo pique em falcão Só é forte em Hollywood, mas não tem problema Que nós em MC pesado, nós veio pra roubar a cena Se é que cê entende, então enrole em Hollywood É tenta até fazer, mas não passa de um coadjuvante Cala a boca, cê não tem a visão Não é questão disso não, meu mano, vai fazer um mandelão Cê é Robin Hood, cê é idiota Tendo roubar o coração da legna e tomou uma bota Nada a ver, as ideias desse cara Sinceramente, cala a boca e para Porque você não tá com a mentição Mas a lã te mata em algum MCGW MC Lan Menino do funk, certo? Grida pra um só na moral aí, por ordem aí Barulho aí para Andrade Al Barulho aí para Raoni Vini Saiu dois Grida pra um só na moral Barulho aí para Andrade Al Barulho aí para Vini e Raoni Andrade Al Barulho aí para a próxima fase, certo?